Começa a gravar, hein? Segura junto, Zé. Segura junto, Zé. Guilherme! Vamos lá? Começou. Agora já era. Pega o braço dele e começa a marcar. Não, não. É o Pedro aí. Nós vamos ter que carregar ele, meu irmão. Bate uma fita aí. Bate uma fita aí. Bate umas fotos aí. Levanta o flash aí. É bom amarrar as mortais. É? Peraí que eu agora deixo... Bem tranquilo. Tá dormindo, hein? Calma aí. Tua noiva também tá toda amarrada, ó. Tá? Cara, ele tá dormindo, meu. Fica tranquilo. Fala com o morto. Ele tá brincando. Ele tá brincando. Tá brincando aí, ó. Fala forte. É casado. Morto não sente dor, velho. Morto não sente dor, velho. Quer casar isso aí. Tá doendo, velho. Meu, perí, meu. Coloca a cena. Bota aqui pra não machucar, ó. Ih, bota isso. Sério, sério, meu. Isso aí é morto não sente dor, velho. Morto não sente dor, velho. Não lembro, velho. Não lembro. Não vou me casar aqui mesmo. Vou ficar dando verdade. Vou. Tá, dá, dá, dá solta, mano. Ô, negão. Pega um balde d'água lá. Pior. Pior é que se vi, se libertasse, todo mundo ia conseguir correr. Menos o negão. Só caralho. O negão ia apanhado aqui daí. Calma aqui, de primeira instância é isso, tá? Depois nós vamos soltar teus pés. Pior é que se não ia lavar a tua bota sua. Aqui, mano. Pior é a lua praça. Aqui, mano, meu. Aí vai adicionar meu. Aqui, ó. Pira o relógio dele pra achar melhor, meu. Meu, bota uma mão na outra aqui, ó. Uma mão na outra. Meus dois lavo o rosto. Ih, desculpa, cara. Eu te amo de qualquer jeito. Eu também. Só que... Te amamos, né, velho? Te amamos. Todo mundo passa por isso um dia, tá ligado? Só eu que não vou passar. Nem eu. Aproveita que a tua princesa também tá... É. Tá pior que tu, assim. É pior, meu. Pensa que ela tá pior que tu. Tira a chinelo. Então, há mais tempo já. Pensa que daqui a uns dias tu já vai estar bem feliz. É, meu. Ó, cara. Só tem uma coisa que tu vai te fazer. Vamos pra mim. A fim de voltar já. Fazer cocô. Paua. 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 Largou mais uma aqui. Agora que eu tô gravando, né, cara. Cheio. Paua. 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 Meu Deus. O cara fez uma corrente, cara. Paua, meu. Viu. Ó, meu. Saia, saia. De coelhão, né? Tá, pode foram... Rosto no chão. Rosto no chão. Vendo a ele, venda a... Que isso? Rosto no chão, velho. Rosto no chão, não olha pra mim! Não, olha pra mim. Mas... Cara no chão, cara no chão. Não olha pra mim. E nada, aliás, mano. Casa caiu, casa caiu. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Olha pra baixo. o que é o seu nome? na morada o que é bom que daí se bater aqui não... dá um estouro já Cassiano, tu já foi e já trabalhou com o rato né? vem de cara do Rio de Janeiro ah é mesmo? a pergunta rápida, eu tô achando que isso aqui é um sequestro real, Cassiano é, tu que acha que é o Cassiano que tá aqui? a tua boca quem falou que isso aqui é de mentira? cada minuto eu dormi essa noite é verdade escuta aqui ó, dá um palavinho aqui e eu dormi em um minuto e eu dormi em um minuto é mesmo? tem fita? não tem fita do X calma amadureza esse sequestro tá meio fraco é um crime frustrado né? vai o Cassiano, vai o meu tu é maluqueiro põe um saco na boca cara, como eu quero esticar os peca? não, nós vamos carregar ele no colo bota um pano na boca e pronto deve ser ele mesmo quer bota um pano na boca? que agonia morde a franha bota um pano na boca bota um pano na boca bom, põe um banho põe um banho eu quero saber quem vai depois conseguir tirar senão é o Cassiano que vai tirar no meu ex vai tirar no casamento óh, óh, óh agora se levanta aqui tá solto pronto O meu, só deixa eu falar, sério Tu não tem direito a falar Tu não tem direito a uma ligação Agora eu quero deixar o negócio bem claro Algo que eu conversei com Israel ontem, tá? O meu, eu gosto muito de vocês Levo todas as brincadeiras Cala essa puta Escuta, eu tô falando sério Tô tendo um momento de Quero deixar muito claro isso Eu vou te carregar, tu pode ir falando Eu quero um minuto que tu pare os palhaçados E vocês apenas escutam Tá, tu vai dizer pra ninguém te machucar Eu tô falando sério agora Eu levo todas as brincadeiras numa boa Mas eu tenho Tô te ouvindo Um limite de respeito E a partir do momento que vocês passarem isso Eu vou falar de uma maneira séria E E só queria deixar isso avisado Falou, falou, não falou nada Gravou, gravou isso Tá gravado Eu menti, eu não precisava disso daí Você precisava, eu precisava Agora não Dá, amor Tu vai ficar quieto Não tem que ficar quieto Eu tô namorado, tá quieto Tá respirando? Peraí, mano Ó, não, eu tô falando muito sério, meu Tá, relaxa Não, não te preocupa Tu não vai ficar nu Sério Eu quero que vocês tenham bastante certeza De que se chegar o momento, meu Que eu achar que passar isso Eu vou ficar muito de cara, meu Eu tô falando muito sério Tu só repetiu o que tu falou, beleza Tá, não Porque a Thaís leva de uma outra maneira Que eu não levo da mesma maneira, tá ligado? Ela é muito mais a brincadeira Tá, não Daqui a pouco eu vou parar Tá, chega, meu Solta aí Solta o cara, meu Tá, meu Beleza Ô, Cassiano, ô, Cassiano, ô, Cassiano Ô, Cassiano Tá, deu, tá com a mão aí Isso aqui, ó Cassiano, Cassiano Não precisa Não precisa Não precisa levar esse lençol pra lá, só, meu Tá, leva na mão, cara Vem Vem Me ajuda Você tem que me ajudar Isso Peraí, peraí Tira uma voz Acabou a brincadeira Acabou a brincadeira Depois eu tô chorando aqui Ali Morreu Ô, meu O terceiro do Gui, porra O teu é Cassiano, Cassiano Para um pouquinho Para um pouquinho Vai um pouquinho Eu peguei ele Futebol Cassiano É Peraí, peraí Esse Ai Não, esse daí é daí Para um pouquinho Tira uma foto Como a gente tá aí Tá, meu Eu não sou forte, cara Tá Tá vendo Cada um pega um pouco Vai lá, vai lá É só teu carro É só teu carro É só Vai lá Só Meu, o dia que eu deixei minha fusão O que é? Isso daí Tá engraçado Não tá ruim Não tá bravo Por causa disso Tá Ainda bem, né, meu Você é carregado pelo cunhado É, não precisou nem caminhar teu carro Beleza Bota na galossa Qual o carro, qual o carro Rádio Meu Deus Tá Bota a mala? Não, não Bota a mala Não, não Bota a mala Não, não Bota a mala Não, não Não, não A polícia É parada Alguém Alguém pega ele pelo ombro Aí, ó Diego Tá fazendo o que aí? Alguém já tô vendo na câmera Tá, meu, é isso aí Primeira parte Concluída Guilherme falou umas coisinhas lá Que ele não precisava Mas tudo bem Vambora